Autoconfetimento Autoconfetimento É conhecer quem sou Minha natureza divina Minha natureza dual Descobrir além das imagens mentais Minhas verdades mais profundas Meus pensamentos reais Nessa jornada de aprender e crescer No caminho da evolução Buscando a perfeição Alcançando a natureza divinal O meu coração em expansão Mas também preso nessa rotina dual Vivendo no físico Morrendo para o espiritual Dualidade que existe Mas a morte não é final Autoconhecimento De conhecer quem eu sou Minha natureza divina Minha natureza dual Descobrir além das imagens mentais Minhas verdades mais profundas Meus pensamentos reais Nessa jornada de aprender e crescer No caminho da evolução No caminho da evolução Buscando a perfeição Alcançando a natureza divinal O meu coração em expansão Mas também preso nessa rotina dual Vendo no físico Vivendo no físico Morrendo para o espiritual Dualidade que existe Mas a morte não é final Autoconhecimento Autoconhecimento E conhecer quem eu sou Minha natureza divina Minha natureza dual Descobrir além das imagens mentais Minhas verdades mais profundas Meus pensamentos reais Nessa jornada de aprender e crescer No caminho da evolução Buscando a perfeição Alcançando a natureza divinal O meu coração em expansão Mas também preso nessa rotina dual Vendo no físico Morrendo para o espiritual Dualidade que existe Mas a morte não é final